Das realidades ocultas, o desconhecido é infinitamente maior em relação a tudo que é conhecido, a tudo que tem aspecto científico e a tudo o que está no conhecimento humano. O desconhecido é realmente infinitamente maior que o conhecido e, portanto, não dar valor ao desconhecido, não dar valor ao oculto, não dar valor à maioria de todo o conhecimento. A ciência tem seus limites, as religiões também têm seus dogmas, as filosofias não conseguem abarcar todo o conhecimento do filos ou do segmento e as artes também não conseguem expressar toda uma realidade conceicional. Mas à medida que nós entramos dentro do mundo oculto, dentro do ocultismo, no palco da vida, onde nós exercemos a nossa personalidade como pai, como mãe, como filho, como irmão, como patrão, como empregado, como profissional, como patriota, como esportista, seja lá o que for, nós, então, vamos dar de frente com os mistérios. Mistérios estes, classificados como menores, são aqueles de uma significância menor. E mistérios maiores, aqueles que fazem um contexto com uma abrangência muito maior. Nós não conhecemos a realidade da vida, sequer sabemos de onde viemos, o que aqui fazemos e para onde iremos também. Não sabemos a nossa escatologia, ou seja, a nossa destinação final. E muito menos a nossa origem, e aí vem os achismos, aí vem as religiões, aí vem as práticas, as filosofias e todas as bases que tentam nortear a nossa vida. E aí a gente segue um pastor, segue um religioso, a gente segue um movimento, segue uma filosofia e vai empurrando a vida com barriga, sem ter a verdadeira consciência da nossa realidade existencial e também a verdadeira consciência da realidade planetária. A Terra, a Materreia, a Matéria, a Matergeia, a nossa querida mãe, ela tem os seus quatro reinos evolutivos, o mineral, o vegetal, o animal e o nosso quarto reino ominal. E através do exercício de cada um desses reinos, com interfaces uns com os outros, é que nós exercemos a nossa missão no contexto evolutivo. Mas fazemos isto de uma forma totalmente inconsciente, como que verdadeiros autômatos e não entendemos a realidade da vida. Existem muito mais mistérios escondidos do que aqueles que a gente consegue revelar, do que que a gente consegue adentrar. As religiões são limitadas, as filosofias mais ainda, as artes expressam muito pouco e todo conhecimento científico, então, ele é muito questionável. Nós não temos a sabedoria, nós não temos a consciência e todo o processo existencial nada mais é do que transformar a nossa vida e energia em vida consciência. No comando técnico de hoje, nós temos aqui o Tomás, e o Tomás já vai disponibilizar os telefones 3016, prefixo paulista. Você que é do interior, ligue 11 e depois 3016, 1766, 1767, 1768. E aí você pode adentrar em nossa sala de visita e fazer as perguntas que você quiser, mas sempre aquelas relacionadas ao sobrenatural, aos mistérios da vida e tudo aquilo dito conhecimento iniciático. E já temos ouvinte na linha. Alô. Oi, professor. Sim, quer falar? Eu sou o Robson mais uma vez. Tudo bem, Robson? Estamos aí, né, aprendendo bastante, né, e a gente vê que nunca aprende tudo, né? Isso, é impossível, né? E você fala de onde, Robson? Eu falo aqui da região da Zona Leste, aqui em Itaquera. Ah, então, e a sua pergunta, Robson? Uma coisa que me intrigou durante essa semana que eu estava lendo, eu queria saber se fosse, assim, bastante explícito, numa coisa que eu fiquei com bastante dúvida, né, mas, assim, é bastante comentado nos livros esotéricos, metafísicos, sobre a questão de existências simultâneas, né, existências paralelas. Sim. Eu fiquei, assim, um pouco, né, assim, com bastante, assim, mais curiosidade, porque, às vezes, a nossa vida, no nível mental, a nível de mente como pessoa, às vezes, não consegue compreender, né, mas eu acho que num nível mais profundo isso aí deve ser alguma coisa, assim, bem mais, assim, de uma realidade que a gente ainda não consegue compreender, assim, profundamente, se eu falar um pouquinho sobre essa questão de existências simultâneas ou existências paralelas, tá bom? Eu ouço pelo rádio, tá? Ok, então, Robson, vamos falar. Bom, existência simultânea, não é? Nós, na realidade, temos várias existências simultâneas, e o tempo é uma verdadeira maia, porque se a gente começar a estudar o tempo dentro dos aspectos ocultos, a gente vai ver que ele é uma maia. E o que é maia? Maia é ilusão. Por exemplo, presente. A gente sempre fala do presente, é o presente, mas quando nós queremos entender o que é presente, a gente vai chegar a uma conclusão que o presente não existe. Porque se eu falo já, já foi. Agora, já foi. Agorinha, já foi. Nesse tiquiquinho de pequenininho de não sei o que, na agorica, já foi. Então, o presente, ele não existe. O que que existe, né? A gente tem que pensar, porque o presente existiria se eu falasse agora e o agora existisse. Mas não, ele já passou. Então, o presente, ele não existe. Para existir o presente, eu deveria congelar a evolução. Ou seja, era como se eu tivesse uma foto e olhasse esta foto, então estaria congelado. Então, uma foto, por exemplo, ela retrata ou retrataria o momento presente. Mas na evolução, como tudo está evoluindo, nada está parado, a Terra gira 1.670 quilômetros em torno dela, a Terra está transladando em torno do Sol, dando o ano a uma velocidade de 107.300 quilômetros por hora, ou todo o sistema solar, ele está girando no braço de nossa galáxia em relação ao centro da nossa galáxia, a uma velocidade de 990 mil quilômetros por hora. E o universo está expandindo, então tudo está em movimento, nada está parado. Então, como é que eu posso falar do presente se nada está parado, tudo está em movimento? Então, veja, o presente, ele não existe. Ele existiria na forma de uma foto que congelaria o tempo. Se eu falar passado, já foi. Agora, já foi. Então, o passado já aconteceu. Então, eu não tenho como estar no passado. E o futuro ainda não aconteceu. Então, daqui a um minuto, mas somente daqui a um minuto vai acontecer o futuro. Então, o futuro, ele existe, mas ainda não aconteceu. O passado já aconteceu. E o presente ainda existe. Então, que loucura que é essa? A loucura é a seguinte. É que nós vivemos numa consciência. E essa consciência está continuamente transformando o passado em futuro. E a transformação de passado em futuro é o nosso círculo evolucional, onde a gente está migrando. Então, tudo tem uma velocidade. No momento atual, o tempo, ele está muito menor do que alguns anos atrás. Por quê? Porque tudo está na cabeça de Deus. Tudo é um pensamento de Deus. É só Deus pensar mais rápido, tudo vai girar mais rápido. Todos os relógios vão girar mais rápido. Todas as referências, elas vão dar referências mais rápidas em relação ao que foi referenciado. Então, veja que isto realmente é uma loucura muito grande. Então, se nós, por exemplo, fixarmos no presente, ou seja, conseguirmos congelar a consciência, a gente vai ver que tudo sempre existiu e tudo sempre existirá. O passado, ele sempre existiu e o passado sempre existirá. O futuro sempre existiu e o futuro também sempre existirá. Então, o que é o presente? O presente é a gente transcorrer em algo que sempre existiu ao longo do tempo, que a gente entende como o passado, e algo que sempre existirá ao longo do futuro, que a gente entende como o futuro, propriamente dito. Então, o que é o tempo? O tempo é a movimentação da nossa consciência e algo que sempre existiu. Ou seja, é possível voltar amanhã e repetir tudo de novo? Sim! É possível voltar um milhão de anos atrás e ver exatamente igual o que estava acontecendo há um milhão de anos atrás? Sim! E nós temos um ponto em nosso corpo, chamado ponto Bindu, ele fica na ponta do coração, ele tem o formato de um solzinho. É como se fosse a ponta de um alfinete, ele é chamado de mônada, unidade conceicional, é chamado também de átomo primordial. Então, se nós colocarmos a consciência dentro deste átomo primordial, a gente pode fazer uma regressão ao passado e automaticamente vivenciar o passado como se ele estivesse vivo naquele momento. Então, o passado sempre existiu, a gente pode voltar quantas vezes quiser ao passado, o futuro sempre existirá, poderemos ver quantas vezes a gente quiser no futuro. Então, o que são as experiências evolutivas? Nada mais do que percorrer esse caminho, transformando o futuro em passado, mas o futuro sempre existiu, o passado sempre existiu também, o presente não existe. Então, o que é? É simplesmente esta movimentação da consciência. Então, nós estamos movimentando a consciência. Então, onde que tem vida? A vida só tem aqui. O que a vida só tem aqui? Porque a nossa consciência está aqui. Então, agora você vai entender, eu fui obrigado a falar isso para você, Robson, para você entender a simultaneidade, a existência simultânea. Ou seja, existe vida em todas as estrelas. Todas as estrelas são sistemas perfeitos. Só que a nossa consciência não está em qualquer estrela. Ela está aqui, na Terra, que é o quarto planeta do sistema solar, ligado à nossa estrela, que nós chamamos de Sol. Então, se eu colocar a minha consciência em outras estrelas, vai existir outra vida. E nós vivemos em todas elas. Ou seja, sabe em quantas estrelas, em quantos planetas você está vivendo nesse momento agora? Só na nossa galáxia você está vivendo em 150 bilhões de estrelas. Então, são vivências simultâneas. Quantas galáxias existem? 150 bilhões de galáxias, cada galáxia com 150 bilhões de estrelas. E todas essas estrelas são sistemas evolutivos. E todas têm vida. Agora, por que nós não detectamos a vida lá? Porque não percebemos a vida sequer em mais uma. É porque a nossa consciência está aqui. Mas se nós tirarmos a consciência daqui e conseguirmos migrar para um outro sistema, para uma outra estrela, a gente vai ver uma vida não igual a nossa, Mas uma riqueza de vidas sem fim é porque tudo sempre existiu, tudo sempre existe e tudo sempre existirá. Quando a gente fala que Deus é eterno, e que o passado é eterno e o futuro é eterno, que Deus é infinito, e que Deus sempre existiu, que Deus existe, que Deus sempre existirá, e a gente fala da eternidade, que se perde ao longo dos tempos do passado, que sempre existiu, ao longo dos tempos do futuro, que ainda não aconteceu e que sempre existirá, e ao longo do presente e toda a imensidão cósmica, isso explica que Deus é infinito. Mas como que nós vamos entender isso, se a nossa mente é finita? Então, nós não temos capacidade de entender isso. Mas, através de um mental chamado arrúpico, um mental chamado abstrato, aí sim nós poderemos adentrar nesse estado concepcional e ter essas vivências evolutivas. Eu, por exemplo, já fiz viagens ao passado. Quando eu falo aqui que nós temos uma idade de 1.664.501.108 anos, as pessoas falam, como é que você sabe isso? É porque é um calendário teosófico que marca a idade da humanidade no nosso planeta. E qual é a idade do nosso planeta? É 1.965.884.808 anos. É o tempo que demorou a Terra para chegar até agora. E nós, como humanidade, 1.664.501.108 anos. Então, veja que é possível a gente retornar, fazer um retorno na nossa consciência, na época, por exemplo, de 53,7 milhões de anos atrás. E o que nós vamos ver se nós fizermos essa regressão? Nós vamos ver exatamente a Terra como é, como sempre existiu e como sempre existirá. A gente vai ver os dinossauros, a gente vai ver a fase que a gente chama Atlântida, a evolução. A gente vai ver tudo aquilo da mesma maneira e do mesmo processo. É assim que a gente vai ver. Então, é uma questão só de retornar. É uma questão de ter estas vivências que a gente chama vivências no passado. Então, a simultaneidade, ela existe. Só que para adentrar nessa simultaneidade, você precisa expandir a sua consciência, não é? E ter, realmente, uma expansão consciencional muito mais ampla. A nossa consciência, ela é limitada. Mas, quando a gente desperta uma consciência divina, a gente parte por essa experiência. Então, isso a gente chama de simultaneidade cósmica, simultaneidade existencial. Onde o passado sempre existiu, o futuro sempre existirá. E o presente é uma maia, porque é simplesmente uma transformação do futuro em passado. O futuro em que sempre existiu e o passado que sempre existirá. Então, o presente não existe, como eu falei. Agora, já foi. Agora, já foi. Agora, Ica, já foi. Então, é uma questão de entender esse processo. Agora, existe uma outra existência simultânea, que a gente chama de tucoísmo. Então, você, Robson, eu, cada um, você que está me ouvindo, cada pessoa na face da Terra, não é um só. Nós somos setenários. Então, nós temos sete existências simultâneas. Ou seja, o Ademar que vos fala aqui, existem mais seis. Então, eu posso ser sete homens, ou posso ser seis mulheres e um homem, ou quatro mulheres e três homens, três homens e quatro mulheres, que representam uma mesma mônada, uma mesma essência. E pelo processo do tucoísmo, o que é um tuco? É um sósia. Então, nós temos sempre sete sósias, que têm o mesmo padrão, o mesmo valor evolutivo, não necessariamente o mesmo sexo, não necessariamente no mesmo país. E esses tucos, que a gente chama, não se encontram normalmente. Mas, através do ocultismo, através da iniciação aos mistérios maiores, e através do entendimento da mônada, ou da unidade conceicional, nós podemos, sim, ter contato com as nossas vidas, que a gente chama esparsas, ou vidas estas que pertencem numa simultaneidade. Eu, por exemplo, eu conheço uma pessoa, não é? Onde eu vivo exatamente a vida que ela vive, através de práticas da iniciação, através da espiritualidade. Então, existe uma mulher, não sei de que lugar que ela é, de que raça que ela é, que língua que ela é, mas ela é muito similar ao que eu sou, em termos de padrão evolutivo. Então, tem hora que a consciência migra para a consciência dela, e aí você está dentro de uma outra realidade. E, com certeza, isso acontece com ela também. Ela deve migrar para a minha e percebe toda esta existência. Só que é algo que não fere ética, não fere moral, não fere princípio nenhum, é apenas uma existência paralela. Então, eu tenho mais seis. Tem um que já tive essa percepção também, uma vez no aeroporto, em Tampa, na Flórida, eu vi uma pessoa, também era uma mulher, e a gente tinha uma identidade muito grande. Eu estava num ponto do aeroporto, ela no outro ponto, aí a gente percebeu a presença um do outro, e a gente caminhou. A hora que chegamos perto assim, a gente não podia conversar, não podia falar. Era uma americana, uma loura muito bonita, mas com uma idade já bem mais avançada, mas muito simpática, e existia, sabe, uma percepção muito diferente. Então, existe a simultaneidade, e nós podemos ter essa experiência simultânea. Então, esse é um processo onde a existência simultânea, ela é factível, e dentro da iniciação, nós temos que achar essas pessoas. Ou seja, são sete pessoas que valem por uma mônada. Se a gente unir essas sete pessoas, existe uma mônada maior. Então, o processo do tucoísmo é exatamente isso, é o processo da existência simultânea. Então, por exemplo, eu posso pegar a minha mônada, isso é uma característica, uma propriedade da mônada, que é uma unidade concessional, e posso me dividir em sete. Então, o ademar que está aqui pode ser sete ademares, em valores menores, um sétimo para cada um. Então, eu vou me desdobrar em sete pessoas. Ou então, pega sete do mesmo valor que nem eu falei, e a grupa vai ter um ademar de um valor maior. Então, a humanidade aumenta o número de pessoas através da subdivisão monádica e pelo processo do tucoísmo. Pega um, divide em sete. A mônada tem essa característica. E ela reduz, podendo fazer o agrupamento. Cada sete reúne e forma um só. Esse um vai ter o potencial sete vezes maior. E na hora que dilui, é sete vezes menor. Cada sétimo diluído. Então, isto é uma prova que, dentro da iniciação, ele é muito pesquisado, ele é muito estudado, e que o verdadeiro iniciado busca vivenciar. Isto a gente chama de existência simultânea. Agora, veja, nós temos outra existência simultânea. Então, eu já falei a primeira, que é a cósmica. Isso relacionado ao tempo, que existe vida em todo o universo, o passado sempre existiu, o futuro sempre existirá. Então, esse é o aspecto. Existe o segundo aspecto que eu passei para você, Robson, falando da existência simultânea, através do tucoísmo. Que é essa subdivisão monádica. Um divido em sete. Então, cada um de nós, você que está me ouvindo, você tem mais seis. Com o teu mesmo padrão, não necessariamente no mesmo sexo, não necessariamente na mesma raça, não necessariamente no mesmo ponto evolutivo, ou seja, vivo no contexto evolutivo. Ele pode estar em transição no astral, no mental, ou pode estar aqui na face da Terra. No caso, um contato que eu tenho está aqui na face da Terra, só que eu não tenho consciência de saber, porque a hora que a gente tem essa percepção de uma dupla existência, você, a hora que entra naquela realidade, você é aquela realidade. E você não faz associação com a anterior, ela é totalmente independente. Então, é por isso que não tem contato, eu não tenho como ter contato. Então, simplesmente você vivencia em sete seres. A sua consciência está em sete seres. Então, esse é o princípio. E uma outra existência simultânea que existe é a existência de outras dimensões supra-sensíveis. Por exemplo, as pessoas que morreram, elas estão vivendo ainda, muitos que já morreram, na dimensão astral. Então, existe a nossa vida astral, através dos sentidos, sentimentos e emoções distintas, que eles se refletem no corpo astral. E o nosso corpo astral, ele tem a sua vida na dimensão astral. Os sentimentos, as emoções, elas se repercutem no físico, mas a gente sente no astral. Então, existe uma vida simultânea no astral. Então, eu vivo no astral, enquanto eu estou vivo. Ou seja, eu vivo em quatro dimensões. Nós todos vivemos. Vivemos na dimensão física, que é essa grosseira que a gente está. Vivemos na dimensão etérica, onde cada célula física tem o agregado da célula etérica. vivemos na dimensão astral, onde cada célula física, com a sua célula etérica, tem a mesma célula astral. E vivemos na dimensão mental, onde cada célula física tem o seu agregado etérico ou vital, tem o seu agregado astral e seu agregado mental. E vivemos também no espiritual, que sustenta toda a nossa manifestação, de uma forma dinâmica. É ele que nos envelhece, é ele que nos faz crescer, é ele que nos mantém, que dá toda a sustentabilidade evolucional. Então, veja que a gente vive em quatro dimensões. Então, nós temos quatro existências simultâneas. Ou seja, você, Robson, você vive aqui na dimensão física, você está vivendo na dimensão etérica, você está vivendo na dimensão astral, você está vivendo na dimensão mental, está vivendo na dimensão espiritual. Então, você tem quatro vivências ou experiências simultâneas. É a simultaneidade corpórea. E agora, quando a gente morre, o que acontece? A gente larga o corpo físico, que depois a Terra, a gente vai devolver tudo para a Terra, não é? Ou se é cremado, se for cremado depois de 24 horas ou 72 horas, é o tempo que crema. O vital também, ele é desmanchado de 72 horas, e a gente vai, então, para uma outra dimensão, chamada astral. Então, veja, aí tem a simultaneidade. Então, ou seja, eu vou ter a minha experiência astral pós-morte. Depois de uma certa duração na dimensão astral, temos uma segunda morte, vamos para a dimensão mental, onde teremos mais uma vivência nessa dimensão, até ter a terceira morte. Aí vamos para o espiritual, e aí, como não estamos ainda no ponto de evolução final, regressamos para uma nova vida, uma nova composição, com os quatro corpos novamente. Então, este é o processo da simultaneidade. Muito obrigado pela sua participação, e temos mais um ventre na linha. Alô? Caiu. Alô? 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 Fala, alô? Não vai falar. Bom, então, paciência. Vamos pegar outro? Alô? Alô? Quem fala? Boa noite, Dr. Mar. Boa noite. Ô, Freitas, aqui do Morumbi. Tudo bem, Freitas? Tudo bem. Ó, professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, rapidinho. O senhor falou, esse monte de vida que a gente já viveu, um bilhão de anos, eu queria saber que eu tenho muitas visões, né? Enquanto eu estou dormindo. É só fechar o olho, eu tenho visões, e cada um uma visão diferente, é uma espécie de sonho. Sim. Eu queria saber se é cada visão que eu tenho, é em vidas que eu já tive. Só isso que eu quero saber do senhor, e é um prazer assistir o senhor toda sexta-feira. Ok, então, grande abraço, Freitas. Outro. Falou? Bom, o fato da gente fechar o olho, ou estar querendo, dormitando, e começa a surgir imagens, né? Isso é uma capacidade que a gente tem, chamada capacidade imaginativa. Então, nós temos uma capacidade que é sensória, que são cinco sentidos, que traz o mundo exterior para o nosso mundo interior. E nós temos uma segunda capacidade, que percebe, que é perceptiva, que percebe tudo que os cinco sentidos, através da capacidade sensória, traz para o nosso interior. Tem uma terceira, que é o reflexivo. Ele reflete tudo que a gente tem dentro de nós, em cima do que chegou. E a quarta, então, é a imaginativa. Ela pega o que percebeu, o que refletiu, e cria imagem. Então, nós temos essa capacidade. Então, você deve ter isso um pouco mais aguçado, e tem pessoas que têm isso também, onde tem boa memória, memória visual, e as coisas que você percebe, elas são associadas em cima do que você percebe, do que você reflete, e aí, então, forma a outra capacidade, que a gente chama de imaginação. Então, você começa a imaginar cenas, fatos, acontecimentos, em cima do que entrou, em cima do que você tem de registro. Então, aí, cria todo um mundo novo, que, para você, é desconhecido. Então, isso, ele dá, acontece muito, quando a gente fecha os olhos, está naquele luz confusca, dorme, não dorme, sabe? Aquele processo onde a gente está querendo apagar, mas não apaga, aquele processo onde a gente dá uma relaxadinha, não é? A gente começa a querer dormitar, então, isso tudo acontece. Então, isso é uma capacidade que nós temos. Isso não é absolutamente relacionado às vidas passadas, mas relacionadas à vida presente, e a esses registros que você tem essa capacidade de produzir. Então, se você direcionar tudo isso, para ampliar essa capacitação, você pode ter propriedades, assim, muito significativas, e conseguir muita coisa na vida também, em cima dessa capacidade da imaginação. Então, é a sensória, que são cinco sentidos, vou repetir, que traz o mundo exterior para o interior, aí você tem uma segunda capacidade, que é a perceptiva, você percebe isso daí, você tem uma boa capacidade de percepção, automaticamente, a hora que você percebe, vai puxar o que você tem de imagens lá, as mais variadas, as mais diversas possíveis, que reflete, aí vem a reflexão, aí vem a capacidade reflexiva, misturada com aquelas imagens que foram gravadas, percebidas, aí cria novas situações. E essas novas situações, aí vem a capacidade imaginativa, que fica uma sequência de fatos muito interessantes, muito bonitos, concatenados, em cima da imaginação. Então, é uma capacidade normal, que faz parte de todo mundo, só que você, no teu caso, Freitas, ela está um pouco mais aguçada. Muito obrigado pela sua participação. E aí, meu amigo, minha amiga, já pegou papel, caneta, lápis? Então, vamos lá, que temos bastante atividade, neste final de semana, não é? Então, veja só, o que que a gente tem, não é? Realmente, a gente tem atividade sábado à tarde, não é? Então, sábado, dia 23, o que que a gente vai dar? Um workshop fantástico. Nós vamos falar do centro de força. Se você olhar, por exemplo, o seu cérebro, é o teu comando consciente, e o prolongamento do cérebro, são dois cordões que saem do cérebro, descem por dentro dos 32 elos da coluna, chamada medula espinhal, é um cordão duplo, e quando chega na região mediana da garganta, esse cordão duplo, ele tem uma dobradura, ou seja, ele vira, ele tem assim uma alternância, o lado esquerdo, porque são dois cordões, um esquerdo e um direito, que eles vão descendo do cérebro. Mas quando chega no meio da garganta, por dentro dos elos da espinha, o que que acontece? O lado da esquerda vem para a direita, o lado direito vai para a esquerda, então tem uma virada de lado. E aí vai descendo até o final, que fica entre o ânus e o órgão sexual, que é o cucuruto, que a gente chama, não é isso? E ali então, a gente tem o nosso inconsciente. Então o que que ocorre? Nós temos um ponto de transição do consciente, que é o cérebro, com o inconsciente, que é a medula espinhal. E esse ponto, onde exatamente acontece isso, é chamado de ponto de vixuda. E o que que é ponto de vixuda? Nessa mudança da medula espinhal, ou dos dois nervos, que descem do prolongamento do cérebro, por dentro dos elos da espinha, que é a medula espinhal. Então o que que é esse ponto? É uma... Ele fica travado, então é um sistema travado, que ele não conecta com o inconsciente. Então abaixo desse ponto, nós temos o inconsciente. Então o que que tem na frente desse ponto? Um chakra? O que que é o chakra? É o vórtice energético. E é exatamente o vixuda, este vórtice energético, chamado chakra raiz, desculpe, chakra laríngeo, é que nós poderemos fazer o destroncamento, poderemos fazer a abertura, a soltura, para que o nosso inconsciente, que está desse ponto para baixo, correspondendo a 32 trechos da medula espinhal, onde nós temos, nesses 32 trechos, nós temos 12 trechos do mental, 10 trechos do astral, 6 trechos do vital, e 4 trechos do físico. Então isso dá 12 capacidades mentais, 10 capacidades emocionais, 6 capacidades vitais, e 4 capacidades físicas. Então 12 mais 10, mais 6, mais 4. Quanto que dá isso? Dá 32. Aí vem os 32 portais da sabedoria, aí vem os 32 dentes que a gente tem, aí vem as 32 vértebras da coluna, e o 32 representa 3 mais 2, 5, o quinto chakra, já que o primeiro é o raiz, entre o ânus e o órgão sexual, o segundo é o esplênico, do lado esquerdo do corpo, na altura do umbigo, o terceiro é o umbilical, bem à frente do umbigo, o quarto é o cardíaco, bem na ponta do coração, e o quinto é esse, no meio da garganta. Então o que acontece com a garganta? É um centro de força, toda a nossa força está na garganta, e na garganta, exatamente nesse ponto, nós temos duas cordas vocais, duplas, que perfazem quatro, que são as vibrações, duas a duas, onde nós temos todo o jogo das vibrações, da mântrica cháctea, da magia de sons. Então na hora que nós destroncamos, na hora que nós aliviamos, afrouxamos, este ponto que fica nessa virada, bem no meio da garganta, por dentro dos elos da espinha, onde o lado esquerdo passa para o lado da direita, e o lado da direita passa para o lado da esquerda, isso é o que justifica o fato de uma pessoa ter um derrame do lado esquerdo, paralisar o lado direito do corpo, que é exatamente isso, ou do lado direito da cabeça, paralisa o lado esquerdo do corpo, é essa a transição. Então nós vamos falar sobre isso nesta prática, então nós, sábado à tarde, vai ser importantíssimo, porque nós vamos falar dos oito portais, ou das oito práticas, dos oito ditames de Buda, onde você vai poder abrir todo este facilitador, e aí você abrindo este facilitador, você tem uma vontade férrea, tudo o que você quer, você consegue, você tem o poder da palavra, da mântrica chácte, da magia dos sons, aquilo que você fala passa a ter força, passa a ter poder, é o que chama de boca santa, que o que fala acontece, e ali é um centro de força, muito tremendo, tremendamente, onde você tem uma vontade férrea, uma vontade hercúlea, onde você pode vencer toda e qualquer dificuldade, e além do mais, nesse ponto você conecta com o mental abstrato, chamado mental agúpico, que é o mental onde você adentra no espiritual, e traz todo o conhecimento consencionado de uma forma assim, gigantesca, fora isso, aí você pode abrir os sete orifícios da cabeça também, duas claras audiências, duas claras evidências, duas percepções olfativas, o poder da boca, ou da vibração da palavra, e o despertar da pineal epífise, que fica no centro de gravidade da cabeça, a pineal cujo hormônio, melatonina e a pituitária, ou hipófise, cujo hormônio, tirotrofina, dão capacidades incríveis, a este chakra da garganta, ele também abre o timo, abaixo, onde a timocresina, conhecida como anandona, dá também capacitações incríveis, clarividências e potenciais fabulosos, então nós vamos falar do chakra vixuda, nós vamos falar do chakra do poder, nós vamos falar desse centro, que pode e deve ser desenvolvido, para você liberar tudo que está armazenado no seu inconsciente, como dons, faculdades, potencialidades, para poder usar conscientemente, tudo isso vai acontecer, é imperdível, é uma palestra, é um workshop específico, que nós vamos dar, das 15 horas, até as 18 horas, então, olha, você não pode perder, aguardo você, para este workshop, das 15 até as 18 horas, está certo? Na consciência cósmica, eu já vou dar o endereço, o telefone para você, bom, depois o que você vai ter, das 18h30, 19h30, a prática da meditação concessional, então a gente dá uma parte instrucional, e depois ensinamos a meditação, prática essa, que permite despertar dons, faculdades, potencialidades, e que complementa, tudo isso que eu falei, você adquire controle, do seu corpo físico, do seu corpo vital, do seu corpo astral, do seu corpo mental, e permite adentrar, no espiritual, e aí então, você vai ter, a verdadeira eucaristia, com o seu mestre interior, com a sua mônada, com o seu corpo causal, e abrir também, os sete orifícios, da sabedoria, então a prática, da meditação concessional, é imperdível, todos os sábados, das 18h30, às 19h30, a menos, quando a gente viaja, lógico, e às 20h, o que nós vamos ter? Vamos ter uma palestra, olha o tema da palestra, nós estamos em pleno momento, de um julgamento final, então nós vamos falar, desse julgamento final, que já está em processo, é um julgamento, que já aconteceu, em 1956, o padrão, já foi determinado, e o julgamento, ele tem, que ser vencido, então nós vamos falar, desse julgamento final, e nós estamos, no final, de um ciclo, apodrecido, e gasto, para o Dealbar, para o luseiro, de um novo ciclo, que está, em por vir, então, realmente, vitória, no julgamento final, é o tema, da nossa palestra, de sábado à noite, para realmente, a gente se sair bem, em todo esse processo, concessional, e no momento, de tanta crise, de tanto problema, de tantos cataclismos, a gente ter sucesso, e realmente, viver, da melhor maneira possível, com amor, alegria, saúde, felicidade, prosperidade, entusiasmo, ética, justiça, moral, e tudo, que agrega valor, na vida, então, vamos repetir, a tarde, o que que a gente tem, workshop, das 15, até as 18 horas, desenvolvimento, dos dons do vixuda, o chakra da garganta, é fabuloso, você vai adorar, depois das 18h30, 19h30, a prática da meditação, concessional, imperdível, também aguardo você lá, e depois das 20 horas, a palestra, vitória, no julgamento final, e no domingo, o que que a gente vai ter, workshop, domingo pela manhã, das nove, até o meio dia, nós vamos falar da proteção, contra forças maléficas, e destruidoras, nós estamos, sob o impacto, dessas forças, que são terríveis, todas essas forças, diabólicas, anticrísticas, belzebudianas, essas forças satânicas, demoníacas, e tudo isso, que não agrega valor, e que provoca destruições, e vamos falar, da proteção, contra todas essas forças, maléficas e destruidoras, e todos os diabos, que são jogados, contra nós, lembrando, que diabo, vem do grego, diabolos, que significa opositor, e o que que é diabo, é fome, miséria, pobreza, ignorância, vício, burrice, cretinice, teimosia, tudo que, não agrega valor, isso são diabos, e tudo isso, então, vamos falar, como proteger, contra todas as forças, maléficas e destruidoras, domingo, que vai ser, no dia 24, das nove, até as doze horas, tá bom? Bom, essas são as atividades, e também, quero falar, para você, que nós estamos, disponibilizando, via internet, você pode mandar, o e-mail para mim, para cd, arroba, misterios, tracinho, revelados, ponto com, e a gente, remete uma lista, de CDs, tem mais de 300 temas, para você, de aulas, cursos, palestras, e aí, a gente também, vai ter um processo, bem econômico, para você receber, esses CDs, por correio, e aí, à medida que você vai tendo, dúvidas, como a gente vai ter, esse contato, aí, a gente pode dar, material auxiliar, desclarecer dúvidas, porque se você adquire, de uma outra maneira, tudo bem também, né, mas só que eu não sei, quem pode adquirir, ou quem está adquirindo, através de outros processos, agora, diretamente comigo, a gente dá todo o suporte, também, na parte instrucional, não é, então, mande uma, uma cartinha, solicitando a relação, dos CDs disponíveis, para, cd, arroba, misterios, tracinho, revelados, ponto com, você não tem internet, não tem problema, faça a mesma coisa, solicite por carta, caixa postal 26001, caixa postal 26001, 26001, CEP 05513970, CEP 05513970, São Paulo SP, e faltou dar o endereço da Conceição Código, onde fica, né, bom, você está na Estação Brigadeiro Metrô, aí tem a Paulista e a Brigadeiro, rumo ao Centro Velho, então, você sai da Paulista, desce a Brigadeiro, rumo ao Centro Velho, o que que tem? Imaculada da Conceição, lá de Ando, já tem o Extra, então, você entra naquela rua, lá do Extra, e primeira rua esquerda, então, você sai da Paulista, desce a Brigadeiro, rumo ao Centro Velho, segunda rua, à direita, primeira esquerda, é rua Alberto de Oliveira 70, rua sem saída, é pequenininha, você já vê a Conceição Código, que é lá, telefone 32877022, 32877022, e o site é conscienciacódigo.com.br, lá você tem a minha programação, tem as atividades, tem CDs também disponibilizados, está tudo lá, né, então, esses são os avisos que eu queria dar, e o Tomás, aqui, todo de blu, azul, já colocou o telefone, 11, São Paulo, 3016, prefixo paulista, 3016, 1766, 1767, 1768, à sua disposição, e já temos ouvinte, alô, quem fala? Aqui é o César, tudo bem César? Tudo, você fala de onde César? Eu falo de Santo Eduardo, com onde que fica Santo Eduardo? Em Budasartes, ah, em Budasartes, e tem a sua pergunta César? Eu queria que você comentasse sobre o Hercólobus, sim, né, que eu queria saber disso, e também queria saber se sabedoria pode ser vendida. Pode ser vendida? Isso. Vamos falar, então. Obrigado. Bom, primeiro vamos falar do Hercólobus, né, Hercólobus, realmente, ele é, na realidade, um bolsão, então fala-se do Planeta Chupão, que, devido a esse julgamento que eu falei, que já foi feito em 1956, dando o padrão de quem segue e de quem não segue, nos ciclos, de acordo com o medidor, ou com o avaliador, do máximo negativo que a gente pode ter, e do mínimo admissível de bem que a gente também deve ter, obrigatoriamente. Então, existe o padrão. Então, aqueles que não satisfizerem este padrão, eles vão ser colocados dentro deste processo, que é esse processo do Chupão, que a gente chama, ou do Planeta Hercólobus. Na realidade, não é Chupão, não é Planeta, simplesmente, é uma dimensão, é um bolsão que vai represar estas almas, que não tem agregado para poder ser utilizado no ciclo de aquário, que estamos começando. Então, eles vão ficar como que represados para uma nova situação favorável, em termos de negatividade, para que eles possam retornar ao ciclo evolutivo. Então, vai ter uma limpeza geral, vai ter uma avaliação geral, um julgamento final, e esse julgamento final, é o tema, exatamente, da nossa palestra de sábado à noite. A gente vai falar da vitória nesse julgamento final, não é? Dar o padrão, como é que funciona, e tudo mais. Então, aí, existe esta área. Isso também é conhecido como cone da lua, ou seja, é um bolsão que fica atrás da lua, é como se fosse um cone. Então, ali você pode represar naquela área atrás da lua, que forma o grande astral, que a gente chama, destinado a essas finalidades, onde realmente, determinadas almas vão ficar represadas, até acabar esta fase que a gente está terminando agora, que é a Kaliúga, Idade de Ferro. Depois, o que vai acontecer? A gente vai ter a Idade de Ouro, depois vai a Idade de Prata, depois vai a Idade de Bronze, para lá para frente, retornar à Idade de Ferro. E aí, aqueles que ficarem represados, nesse Hercólobos, nesse Planeta Chupão, que nós explicamos como sendo um bolsão, aí eles retornam ao ciclo evolutivo. Então, simplesmente, é uma retirada e um retorno. Porque na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, só que, é feito uma triagem. É lógico que, a quantidade de seres humanos vai mudar, então, vai ter uma compactação, cada sete ruins vai dar um menos ruim, e cada sete, um menos ruins, vai dar um razoável, sete razoáveis, agrupados, vão dar um regular, sete regulares, vão dar um aceitável, sete aceitáveis, vai dar um médio, sete médios, vai dar um bom, sete bons, vão dar um ótimo, e aí vai começar, então, a ter esse processo de redução do tulco, ou do tulcoísmo, que nós também falamos no programa de hoje, logo no início. Então, esse é o processo do Hercólobos. Na realidade, é um bolsão que vai represar um determinado volume de almas em evolução, que retornarão somente em ciclos futuros. Então, isso é o jogo do Hercólobos. Agora, se perguntou se sabedoria pode vender. É lógico que pode, porque se não tivesse, não existiria nem faculdade, nem escola, não existiria nada. Então, toda a sabedoria que o homem adquire, ele vende. Então, quem está, por exemplo, trabalhando numa empresa, trabalhando na Ford, na AGM, na Volkswagen, na IBM, na Johnson & Johnson, qualquer empresa que seja, aqui na Rádio Mundial, ou qualquer coisa, o que ele está vendendo? Ele está vendendo sabedoria, ele está vendendo conhecimento, ele está vendendo experiência, ele está vendendo até a própria vida dele, não é? Então, lógico que pode, a gente pode vender sabedoria sim, mesmo a sabedoria oculta, mesmo a sabedoria sagrada, mas existem regras para fazer isso, não é? Ou seja, como é que se vende uma sabedoria sagrada? Então, se você for vender uma sabedoria sagrada, tem que ter uma sustentabilidade, o porquê daquilo, não é? E o porquê daquilo é exatamente manter esse processo, não é? Então, por que que existem palestras, que elas são cobradas sobre temas ocultos? É porque existe toda uma despesa, a Rádio Mundial não é de graça, a gente não está falando aqui sem mais nem menos, mas eu não estou aqui pelos meus belos olhos verdes, mas eu estou aqui simplesmente como comunicador, assim também são os livros, assim são os trabalhos, assim são todas as atividades, então às vezes você é obrigado a fazer. Isso nas religiões também existe, através dos dízimos, não esses exorbitantes que tem por aí, com fila de 200, fila de 100, fila de 50, que é mais rapa a bolso que outra coisa, eu estou falando uma religião verdadeira, que precisa ter a sua manutenção, tem as suas despesas, tem luz, tem conta, tem pintura, tem encanamento, tem necessidades, e o próprio pastor também tem que comer, não é? Ele fica só cuidando da igreja, ele vai fazer o que? Então ele vai ser feirante numa atividade, ou vai trabalhar numa loja, numa outra atividade, para depois ser pastor? Quer dizer, aí não quebra bem, então ele se dedica de forma integral, então aí também justifica que ele também tenha o seu recebimento. Volto a dizer, não na pilantragem, como a gente vê por aí, eu estou falando dentro de uma necessidade normal. Então, lógico, a sabedoria pode e deve ser vendida, que é comercializada. mas não é o objetivo principal, porque quem tem sabedoria, ele não faz questão de vender. A venda faz parte pela subsistência, para a pessoa poder viver, mas ele dá para quem quer, a hora que quer, de graça, da maneira que for, quem realmente tem a sabedoria sagrada. muito obrigado pela sua participação. E temos mais ouvinte na linha. Alô, é? Alô? Quem fala? É Maria. Você fala de onde, Maria? Eu falo que já é de Macedônia. É Macedônia? É. E a sua pergunta? Ah, eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, como a gente faz, se a gente perdoa a pessoa, e a pessoa não perdoa a gente? Vamos lá, então. Um grande abraço. Tá. Bom, primeiro, eu sou o primeiro sujeito, que sempre está falando, que perdão não existe, né? Essa história de perdoar, esperar que você vai ser perdoada por alguém, isso é fantasia, isso é uma conotação religiosa, infelizmente o cristianismo colocou isso, né? Então, você pede perdão a Deus, confessa para o padre, ele perdoa os pecados. Isso não existe na realidade, né? Com todo respeito, a religião, etc. Mas só tem uma maneira de corrigir um erro, é através de um acerto. É, por exemplo, eu cometo um erro na fábrica que eu trabalho, eu vou pedir perdão para o meu chefe, que eu fiz uma coisa. Não, eu tenho que consertar o erro que eu fiz lá. Eu faço uma peça, eu sou um torneiro mecânico, eu faço uma peça errada lá. Eu vou pedir perdão para o meu chefe? Não, eu não tenho o que errar. Primeiro que eu não tenho o que errar, né? O bom profissional é aquele que erra pouco e cujos erros são ajustáveis, mas dá para ajustar. Então, essa história de pedir perdão é uma história religiosa, assim, muito infantil, é muito pueril. Então, o fato da gente perdoar o marido, e o marido não perdoar a gente, ou perdoar uma pessoa e a outra pessoa não perdoar, né? Isso está dentro desse conceito aí. Então, isso não existe. Então, essa história de perdoar ou não perdoar, não tem, porque a marca fica. Você chega o pessoal de idiota, de cavalo, dá um tapa, imagina um homem que dá um tapa numa mulher, não é isso? Isso tem perdão? Uma ofensa grave tem perdão? Isso não existe perdão, né? Então, só tem uma maneira de corrigir um erro, é através de um acerto. Então, eu, por exemplo, se eu fosse confessar para o compadre que eu matei um sujeito, né? E depois eu saísse de lá, o sujeito ressuscitava, eu falei, poxa, a confissão funcionou. Mas aí tem a viúva, tem o filho, tem os crimes, tudo que vai gerar de consequência dessa morte, você acha que rezar um terço vai resolver? Não vai resolver. Isso não tem mais conserto, isso vai degenerar tudo. Então, tem erros, assim, que a gente comete, que perdão é apenas uma massagem no ego, isso não resolve, eu tenho que resolver o problema em si, né? Então, dou um desfalque num banco e peço perdão. Então, vou pedir perdão para a polícia, vou pedir perdão para o bafômetro, vou pedir perdão para o juiz, né? Porque eu cometi um deslize. Quer dizer, aí chifra a mulher, vou pedir perdão para ela, porque eu chifrei a mulher. Não, isso não é assim, não é? Então, todo erro, ele tem que ter o correspondente, o acerto correspondente, não é? Então, a única maneira de realizar, entre aspas, o que você se refere como perdão, é você cometer um acerto equivalente, que às vezes não é o mesmo, mas que tem alguma equivalência, não é? Isso sim. Então, por exemplo, se você perdoa uma pessoa, o que resolve o perdão? Você é Deus para perdoar? Não é ninguém, eu também não sou ninguém, ninguém é ninguém para perdoar ninguém, não é? Mas nós somos tudo para poder corrigir os erros que a gente faz, não é? A melhor maneira de educar alguém é assim, errou, conserta. Então, esse é o processo, não é? Então, no caso de uma falha, aí entender essa falha, não é? E ver se vale a pena. A falha, ninguém vai tirar, quer dizer, a falha, houve, aconteceu. Mas aí, o que é o perdão? Não é perdão, mas simplesmente, você vai pegar aquela falha e falar, olha, eu não vou considerar essa falha, eu vou virar a página, mas ela está lá, a marca está feita, né? A lasca foi tirada, a dor existe, a cicatriz ficou, entende? Então, mas eu posso relevar isso daí, não perdoar, mas considerar que, em cima de tantos acertos que a pessoa tem, aí, alguns erros eu vou aceitar. É isso aí que funciona. Então, aí a mulher tem, aquele marido, vale a pena ficar com ele, ele é legal, não, ele tem um monte de fatores positivos, mas também tem os fatores negativos. Vale a pena conviver assim? Dependendo da moral, da ética, do critério, do julgamento de cada um, não vale. Agora, não vale? Aí não tem como. É uma coisa que é inaceitável. Então, dentro da luz do ocultismo, da tradição iniciática, é assim que é observado. Não existe perdão para Deus. Deus não perdoa. Errou? Faz, conserta. Esse é o processo. Isso chama-se lei do karma. É inexorável, não tem jeitinho, não tem conversa. Então, essa história de perdoar é muito cômoda, é muito pessoal. Isso tem um enfoque religioso. Agora, vai perguntar mesmo se perdoou, né? As consequências, não. Elas continuam. Então, para perdoar mesmo, você tem que mudar. E na hora que você cometer um erro, faz um acerto, você está tomando uma ação corretiva, está mudando a situação. Aí sim é diferente. Aí sim a coisa funciona. Mas, agradeço o seu amor, seu carinho, sua atenção, sua audiência. Agradeço você, Freitas, você, Robinson, você, César, você, Maria, que ligou. E continue aqui na sua Rádio Mundial, FM 95.7, Acreditando na Vida. Eu voltarei amanhã, às quatro e meia da manhã, e voltarei às treze horas, com mais um programa, Consciência e Revelações. Tchau, gente. Fique com Deus, e vamos para frente, pé na tábua, e chumbo grosso.